Tutorial Skate Hoje a gente vai ensinar como dopar uma transição O que é uma transição? É esse bagulho aqui ó Tu colocar o skate ali e descer se jogar Certo? Renato vai mostrar aí como que é o dopa aí Renato Eu vou mostrar aqui com a mão Vai colocar o teio do skate aqui Vai colocar o pé aqui Atrás do parafuso aqui e já era Aqui você coloca aqui o meio em cima do parafuso Aperta com força e joga o corpo a frente Isso aí tio O segredo é jogar o corpo a frente Perder o medo Segurar na mão de já e descer mano É fácil Não tem muito segredo não Então aí Renato vai fazer um drop aí pra gente ver Já é? Colocou aqui Se ligou? Qual que é a cena? Fácil ou não? Agora o Mano Renato vai segurar aqui a câmera E eu vou fazer um drop também Pera aí Segura aí Tô tenta filmar o Hotting Rouse aí na volta Tô tentando filmar o Hotting Rouse aí na volta Tô tentando filmar o Hotting Rouse aí na volta Esse aí foi como dropar o bagulho A transição Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí E é nóis! Vai começar o tutorial de skate A gente tem atividade no bagulho Estamos aqui em Tatuí Mandar um salve pro Denis Matias Que é a maninha aqui da área Mandei uma mensagem pra tu aí mano Acho que você não viu, sei lá Mas é nóis! Tá comigo no pensamento aí Tutorial com o motor para a transição Valeu! Skateboard Skate em moto é o que vira Uma das duas coisas que mais aproximam as pessoas Nóis!